Eu tô a usar maconha pra fazer um sexo gostoso Amar acalmar, acalmar o neve, porra sou muito selvado na cama Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesouro Cheia de tesouro, bota com talento Pode cumprir, só que vai, 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 bota com talento DJ Fabinho Souza Fabinho Souza O único e original Faz a posição, mulher, quero ver se tá preparada Tão no joelhinho, cara de sapato Cabelo pro lado, pepe de notar Sei que você tá louca pra roçar na paz Sei que você tá louca pra roçar na paz Sei que você tá louca pra roçar na paz E aí, bateu feio? Tô apaixonado Tô apaixonado Eu 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 tô apaixonado AJ Fabinho Souza Fabinho Souza Souza Pofio Pofio E aí, bateu Do jeito que o bandido gosta Ela joga do jeito Do jeito que o bandido gosta Ela joga do jeito Do jeito que o bandido Serrão lotado de gosto Aqui o show de Gustavo Lima Pistola pra cima Só peça ar por tentar no clima Pistola pra cima Pistola pra cima Pistola pra cima Só peça ar por tentar no clima Pistola pra cima Pistola pra cima Pistola pra cima Só peça ar por tentar no clima Muito querido no meio da vinha Nem presa de patricinha Come todas do complexo E não come só os amiguinhos Menor é chato com as piranha Deixa elas damadinha Elas pede pra sarrama Daquela moral de vida BH é chato com as piranha Deixa elas damadinha Elas pede pra sarrama Daquela moral de vida Toto mo palio na lobão